Fala galera, sejam bem-vindos ao Registro de Viagem. Eu me chamo Richard e galera, temos uma super novidade aí pra contar pra vocês. Esse ano de 2021, nós vamos iniciar nossa volta ao Brasil e posteriormente, quem sabe, nossa volta ao mundo. E pra viajar esse Brasil, nós temos que viajar de uma forma econômica. E como é que a gente vai fazer isso? Pagar hotel é muito caro. Uma viagem que a gente vai pro Nordeste aí, a gente já paga quase 3, 4 mil reais entre hotel, passeios, transporte pra lá. Às vezes até um pouco mais gasto, mais do que isso. E a gente agora resolveu que quer viajar de uma forma mais econômica. E pra iniciar todo esse processo, a gente vai construir um mini motorhome no nosso Jimny. Quem acompanha já o canal sabe que nós temos um Jimny, que é um carrinho 4x4, de 3 portas, pequenininho. E nós vamos fazer a proeza de montar nesse carrinho uma casa pra viajar aí o Brasil e o mundo. E a novidade de hoje que eu quero mostrar pra vocês é que chegou a nossa barraca de teto, galera. É isso mesmo, chegou a nossa barraca de teto, nós vamos tirar ela da embalagem. Ela chegou em dezembro, antes do Natal. Acho que lá por dia 16 de dezembro. Finalmente hoje chegou o dia da gente tirar ela da caixa. Por que eu não tirei antes? Ela tá... Eu tô olhando pra baixo porque ela tá aqui embaixo, onde tem uma escada. Deixa eu mostrar aqui, ó. Nós temos essa escada apertada aqui. Não temos condição de subir ela. E ela não passa aqui. Então ela tá ali embaixo, né? E não tem como eu subir. Então hoje eu vou tirar ela pra rua. Vou levar aqui na casa de baixo. Eu moro no segundo andar. Levar na casa de baixo e abrir na sala dessa casa. E eu vou abrir essa barraca, vou ver o que que tem dentro, entendeu? Já preparar ela pra fazer a instalação no teto do Jimny. Então é isso, galera. Bora com a gente sem enrolação. Se você quiser acompanhar toda a construção do nosso Mini Motorhome, já se inscreve no canal, compartilha com os amigos, deixa aquele like, tá? E ativa o sininho pra receber todos os vídeos da nossa construção. E ativa o sininho pra receber. E ativa o sininho pra receber. E ativa o sininho pra receber. Bom, galera, com toda a dificuldade aqui do aperto, consegui abrir ela, né? Aí aqui são as coisas que vieram dentro dela. Vou entrar aqui pra ver. Vai ficar escuro aqui, mas... É o que temos. Vamos ver aqui isso aqui. Aqui são as ferragens e as cordinhas pra poder abrir a barraca. Aqui são as duas sapateiras. Aqui são as duas sapateiras. Aqui é a escada. Também uma bolsinha. Essa aqui é a escada. Aqui é a capa que vai por cima da barraca. Pra proteger ela quando estiver no carro. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, aqui é uns ferragens da janela. Se eu tô vendo bem aqui, que tá escuro... Ela veio com... Ela veio com iluminação de LED. Depois eu acendo... No carro, porque aqui eu acho que não vai dar. Vem um... Vem isso aqui que eu não sei o que que é. Depois eu vou abrir pra ver. Bom, galera, arrumei um lampiãozinho aqui. Ó. A fita de LED. Vem a fita de LED. Aqui... É... Os bolsos internos. Aqui é a abertura. Pra auxiliar no fechamento. Outro bolso. Ali eu respiro, né? Pra não dar condensação. E aqui, galera. Isso aqui é o teto solar. Olha aí. Não repara o teto da casa, não. Falta uma pintura ali. Mas aqui é o teto solar. Lá vem o mosquiteiro. Lá vem o mosquiteiro. E aqui... O plástico. Que faz o... O teto. Show de bola. Ela vem com um teto solar só. Não é que nem aquele outro modelo que vem em dois tetos. Mas... Maneiro. E esse teto aqui, ele não abre. Esse teto solar aqui, ele não tem como abrir pra gente ficar em pé aqui dentro da barraca. Show. Aqui tem mais. Bolsinhas. Ah, uma coisa muito boa. Os ferragens aqui veio com proteção. Não vem aquele ferro aparente. Mas tudo isso aqui eu vou mostrar depois que estiver em cima do carro. Porque... É... Tá muito apertado aqui. Tá? Aqui é a parte da entrada, onde tem a escada da varanda. Só que não tem como abrir. Porque aqui tem um sofá aqui atrás, nunca deixando eu abrir. É. Isso aqui eu vou descobrir depois o que é isso aqui. Deixa eu abrir aqui. Ah, isso aqui são os ferros. Estão se escondendo ali. Isso aqui são os ferros que vai botar na parte de baixo aqui pra prender no rec do carro. Então é isso aí galera. Agora a Ju vai entrar aqui pra ver como é que é. Valeu! Já deixa aquele like aí. Compartilha. E a gente tá muito feliz com a nossa barraca aí. Valeu galera. Muito calor aqui dentro. Tchau. 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 Tchau, tchau.